Corta a luz do Felipe Matheus, Bollassi, desce pra jogar, contra-ataque é grande, hein? Se o Bollassi levantar a cabeça, ele tem dois jogadores, adiz. Segue no comando da equipe, Bollassi. Rayan, dribla na contramão, diz que foi obstruído, o árbitro entende assim também. A gente, Richard Lisson, deixa eu ver o Bollassi, com o Tigre, com o Criciúma. Bollassi ganhou no ombro do PHC, esqueceu. Criciúma, Bollassi, tem campo pra jogar, pode até bater cruzada no gol, Bollassi com desvio. Faz marcação no meio-campo, meia pressão apenas, mas quando pode... Vez ou outra ele traz um burburinho de apreensão, como agora com o Felipe Matheus, Bollassi! Felipe Matheus domina, hein? Felipe Matheus colocou a bola no chão. Bollassi desce pro ataque, o Hermes tá... Ele abre na esquerda com Bollassi. O Hermes vai fazer outra passagem, cheio de graça, Bollassi, cai por dentro, cruza... Faz uns 10 minutos, vamos ver se o Ramon tá pensando, assim como o Eric, de colocar mais um homem no meio de... Um minuto e meio de trem, vem cruzamento, bola atravessada, Bollassi dominou com a canhota, com a direita, bateu, leu! O Barreto, Barreto abre, Bollassi cruzou, atenção, Hermes dominou, bateu o Felipe! Acelerar o lance. Bollassi! Ele faz fumaça... Provocada, é isso que os jogadores do Vasco estão falando com ele, ó. Ele deu um giro... Agora, ó, vamos ver. Ih, rapaz, ó lá! E peiteia... Marca o Goumoura, Bollassi, fintou com a canhota, bateu, gola... Gol! Gol! Ente a linha, finta de letra, o Goumoura com a canhota, bate pro fundo do... E jogador da Sampdoria, jogador do São Paulo, entrando no lugar do Bollassi. Quero te ouvir, Eric... Vai sair o Kaique, o Arthur Kaique, pra entrada do Felipe Vizinho. Música Música Música